Amo demais você Teu amor é tudo pra mim Se eu perder os teus carinhos Será o começo do meu fim O meu mundo colorido É você, minha linda flor Quero que viva pra sempre É meu lado assim Você pra mim Meu infinito amor Quero que viva pra sempre É meu lado assim Você pra mim Meu infinito amor De todos os amores que existem no mundo O amor mais profundo Juntinho encontramos É certo de tanto que eu ouço dizer Se amar é viver Vivo porque te amo De todos os amores De todos os amores que existem no mundo O amor mais profundo Juntinho encontramos É certo de tanto que eu ouço dizer Se amar é viver Vivo porque te amo 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 Você